Esse ano, você sabe, né? Tem eleição para prefeito e vereador. E você que é eleitor deve ficar atento, porque esse período pré-campanha tem regra. E a repórter Mônica Hermílio está ao vivo lá na sede do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, para explicar para a gente o que pode e o que não pode fazer nesse período. Mônica? Pois é, tem regra e não é só regra para quem é pré-candidato, não. Para a população em geral também. Quem vai explicar isso para a gente é a Flávia Gomes de Barros, ela que é assessora de comunicação do TRE. Flávia, essas regrinhas não é só para quem é pré-candidato, não. Todo mundo tem que tomar cuidado e redobrar a atenção para que o seu candidato não se prejudique. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite. São regras que valem tanto para os pré-candidatos quanto para os eleitores e para os partidos também. A primeira delas é que desde o dia 1º de janeiro a gente não pode fazer nenhum tipo de divulgação de pesquisas desde que elas não estejam gravadas no site do TSE, devidamente com seu número de inscrição. Então, a gente já tem denúncias de perfis de candidatos que estão divulgando pesquisas que não estão registradas no TSE. Isso aí não pode. A questão das enquetes também nas redes sociais, ela até é privada desde a última eleição porque também configura uma consulta ao público. Isso aí só pode com o registro no TSE. Então, nas redes sociais, os candidatos e os eleitores não podem fazer também enquetes. Fora as enquetes em redes sociais, o que é que os pré-candidatos não podem fazer de jeito nenhum? O que é que eles precisam realmente? Qual é a conduta que eles devem ter? Olha, eles podem se reunir com eleitores, participar de eventos, fazer reuniões intrapartidárias e também com seus apoiadores, com suas lideranças, mas não pode haver pedido explícito de voto. Aqueles que já têm algum mandato, são vereadores ou prefeitos atualmente, precisam ter muito cuidado ao participar de eventos nos seus municípios, que isso pode caracterizar o uso da máquina pública em benefício daquele pré-candidato. Então, pode participar, sim, de eventos, de shows, desde que não tenha transmissão no raio e na TV. Pode acontecer a transmissão simultânea nos veículos de rede social, mas não em rádio e TV. Falando em eventos, muitos candidatos estão fazendo eventos de lançamento de pré-candidatura. Nesses eventos, eles podem falar sobre a pré-candidatura? Eles podem se colocar já como um futuro candidato a vereador, a prefeito, ou seja lá qual for o cargo que eles estão concorrendo? Olha, eles podem fazer, sim, esse registro como pré-candidato, né, para os seus apoiadores em seus municípios. Porém, a gente sabe que o prazo para a filiação partidária termina agora na primeira semana de abril e as convenções só em julho, então eles só vão ser decididos se serão ou não candidatos em julho quando houver as convenções partidárias. Eles podem fazer qualquer tipo de evento, desde que não haja o pedido explícito do voto. Se eles, por acaso, infringirem, né, alguma dessas regrinhas que a gente citou aqui, a candidatura pode ser negada? Pode, desde que o Ministério Público encaminhe aquela denúncia, deu seu parecer, e o juiz eleitoral daquela zona observe que realmente existiu essa propaganda antecipada. Ele pode ter o seu registro de candidatura, inclusive, indeferido, e o seu mandato cassado se acontecer depois dele ser eleito. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia? E como fazer essa denúncia, Flávia? Qualquer pessoa, qualquer eleitor pode fazer a denúncia diretamente ao Ministério Público Eleitoral, nas suas cidades, nas suas zonas eleitorais, porque o TRE é órgão fiscalizador, desculpa, órgão julgador. Quem fiscaliza as eleições estaduais, eleições municipais, é o Ministério Público, e aí repassa as denúncias para o TRE. Então, procura o Ministério Público, procura o seu cartório eleitoral, e formaliza a denúncia de qualquer tipo de propaganda antecipada. O TRE já tem registro de denúncias? A gente tem, sim, inclusive, de outdoors, aqui em Maceió, de alguns pré-candidatos, e aí os seus adversários já protocolaram algumas reclamações aqui no tribunal. Ok, obrigada pelas informações. Conversei com a Flávia Gomes de Barros, assessora do TRE, portanto, está aí, né? Mesmo sabendo, todos os anos, toda época de eleição, a gente fala das mesmas coisas, fala o que é que pode, o que é que não pode. Mesmo assim, já tem, ó, mal começou a pré-candidatura, já tem candidato aí fazendo propaganda antecipada e já sendo notificado pelo TRE. É bom ficar de olho tanto o candidato quanto os eleitores também, para terminar não prejudicando o candidato futuramente de vocês. Voltamos ao estúdio, Bia.